Um assunto legal também que algumas pessoas já falaram é o fato da... O cara que passa pra agente policial é que tem o escrivão e tem o agente. É um trabalho burocrático o trabalho do agente policial em si? Menos. Bem menos que o delegado, né? Bem menos que o delegado. Bem menos que o delegado. Tudo vai do setor onde ele estiver lotado. Mas o trabalho do agente e do escrivão... O escrivão, ele oficializa toda a investigação. No inquérito, né? Ele oficializa, ele é meio cérebro. Ele é no sentido de... De papelar, né? Vamos dizer, não tô achando outra palavra. De trabalhos. O delegado, ele coordena e define, né? Ali em termos de hierarquia o que vai ser feito. Mas assim, existe um coleguismo bom, né? Às vezes algumas equipes não dão certo. Às vezes por vaidade, por ego, de ambas as partes, mas assim... E o agente, ele é o operacional. É lógico, por exemplo, você pega um analista de inteligência que vai fazer escuta e tal. É mais burocrático. Às vezes, um pouco mais de escritório, né? Fica ouvindo, rastreando. Então, vai muito do perfil da pessoa. E eu falo isso, sabe por quê? Vai do perfil. Porque tem gente que às vezes o cara acha que ele já vai entrar, já vão dar uma arma pra ele, um distintivo, e ele vai sair aí... Velho Oeste. É. Fazendo justiça. Não vai. Entendeu? O pessoal cria essa ilusão. É igual uma das perguntas, no caso aqui do QG, que é bastante focado em polícia civil, mas 90% dos caras, meu, como é que eu já faço pra entrar no GAR? Como é que eu já faço pra entrar no GER? E tem grandes amigos, né? O Rafael, que é do GER, é antigo, já participou de grandes operações. Ele falou, cara, o GER não tá aceitando. O cara com menos de 3, 5 anos de polícia, no mínimo, um treinamento XYZ, no mínimo, que tem a participar de grandes operações. Além disso, tem um teste físico e agora ainda implementaram, tem um curso que chama COPE. É pra realmente, quer ser operacional? Vamos ver se tem, no mínimo, algumas aptidões. A Polícia Federal, ela tem um grupo operacional, é o COTE, se não me engano? Sim, ela tem o COTE, como de operações plásticas em nível nacional, que fica em Brasília. E tem os mini COTE, que a gente fala, que são os GPIs, Grupos de Pronta Intervenção, que são estaduais, em cada estado. Ah, então, é uma dúvida que eu tive, porque tinha muito PRF, que eu precisava flagrante lá. Ah, esse cara é do GPI, o GPI é estadual, então? Isso, o GPI é estadual, em cada superintendência tem um GPI, que é igual ao COTE, né? O treinamento, é que o COTE, ele tá acima porque ele coordena ali, de certa forma, né? Ele coordena em termos de treinamento, tudo, então, assim, até pra desafogar um pouco os trabalhadores do COTE, né? Porque o COTE pega a território nacional. Então, acontece uma coisa, são assaltos, que nem teve esses assaltos a banco aí, né? O novo cangaço, né? Pô, se tem lá no interior de relação ao COTE, sair de lá, pegar um avião que tá disponível, e vir, às vezes, não vai dar tempo, vai atrasar. Então, tem um GPI em São Paulo que vai, né? Então, isso daí teve, é mais ou menos assim que funciona. Daí tem outros grupos, tem o CAOP, que é o Comando de Aviação Operacional também, que é a parte de aviação. Porque a PF atua nos três, né? Marítimo... Isso, ela é a Polícia Marítima, Aeroportuária, e também de... Marítima Aeroportuária e de fronteira, né? As três, né? Então, terra, área... É, eu falo que ele não fala, o prêmio que a gente tem que eu tenho é da Constituição, né? Sim. Que fala, mas eu falo, eu acompanho por vídeos na prática, o pessoal que trabalha no mar, que trabalha... Enfim, tem essas divisões aí, né? Tem as divisões de essa posição. Tem o Porto de Santos, eu trabalhei, por exemplo, o Porto de Santos, dentro do recinto do Porto, é da Polícia Federal. Fora ali, na área alfandegada, é a Polícia Federal. Na área fora, é a Polícia Civil, certo? No aeroporto de Guarulhos, mesma coisa, tem uma área restrita lá dentro, entendeu? Que é onde você embarca, ali é tudo da Polícia Federal. Fora, antes do embarque, é da Polícia Civil, certo? Então, tem essa divisão, né? Você trabalha em Santos? Vim a porta trabalha em Santos. É, porque tinha uma delegada lá, uma amiga minha, a doutora Marta Vergine, delegada de Polícia. Sim, ela é da Civil, né? É, né? Conheci ela, excelente delegada. Bacana, a gente boa. Tá lá, na verdade, nem lembrava dela. É, ela é gente boa, cara. É, o marido dela, doutor Gaetano, acho que é excepcional, tudo, cara, muito bacana. Mas é o que você falou. Mas então, eu não sabia. Então, no caso do aeroporto, o que passa pra dentro ali da área de embarque é a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Pra fora... É da Civil. É lógico que a gente atua, a gente presta o apoio, mas tem que levar pra Civil. De repente, leva pra Civil e a Civil, mesma coisa. Pegou dentro, leva pra Federal. Você falou da área restrita, fizeram... Hoje em dia tem um documentário. Eu assisto lá no aeroporto, que fala, né? Sim, sim. É a área restrita. É a área restrita pra caramba, cara. É o problema inteiro no mundo inteiro do aeroporto. Exatamente, é aquilo ali, né? É o trato de drogas, armas. O Policial Federal, ele tem que... É exigido ele falar um segundo idioma? Não é exigido no concurso, né? Posso ter que ser no último, agora eu não tô sabendo, mas... É bom que você fale uma outra língua, né? Principalmente o inglês, né? O inglês e o espanhol, né? É bom, porque você acaba lidando, né? O mundo, hoje, a gente tem que, né? Muitos estudos, muitos artigos que a gente tem são no inglês, né? Principalmente nessa área aeroportuária de fronteira. Isso é fato, né? Sim. Em aeroporto, em porto. Então, isso é muito bom que... Mas isso é... Você pode se capacitando, né? Primeiro entra, né? Mas, assim, é bom. Pra você se destacar na carreira, você tem que falar uma segunda língua.